A Secretaria Municipal de Saúde está monitorando o quadro diário da Covid-19 e já editou portarias municipais instituindo a obrigatoriedade de máscaras no transporte coletivo e ambientes fechados. A secretária Lilian Brandalisi destaca que a chegada das festas de Natal e Ano Novo exigem vigilância ainda maior das famílias, principalmente as que tiveram pessoas idosas e familiares fragilizados por problemas de saúde. Aqui na UPA, os casos suspeitos continuam sendo atendidos todos os dias pelas equipes médicas de plantão. O número de casos positivados também aumentou nas últimas semanas. E é de olho nesse quadro que as autoridades municipais de saúde estão monitorando o cotidiano de Pato Branco para evitar que aqueles episódios lá dos anos da pandemia voltem a ser registrados. São imagens que a gente quer apenas na lembrança. Espero que agora venha o final de ano, né, Beto? Nós vamos nos reunir com os familiares e a gente pede que principalmente que pense naquelas pessoas idosas, naquelas pessoas que têm comorbidades, né, que são as pessoas que hoje têm muito mais riscos de adoecer gravemente, né, em função da Covid. Então, vamos lá.